O parlamentar também disse que na bancada oficialista outros congressistas criticam a atuação do presidente Orlando Mala em relação aos conflitos sociais. Bom, há um quarto congressista que foi retirado do partido Ganha Peru por definição do governo devido a política de apoio à população de Carramarca, um outro conflito mineiro que está acontecendo. Existem vários congressistas que também manifestaram mal-estar na bancada, mas ainda estão se posicionando sobre o assunto.